Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, viu galera? Hoje eu vou falar mais uma vez aqui sobre o cantor Silvano Salles, é isso mesmo, mas antes de começar, eu peço vocês aí na humildade, se inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Porque aqui você encontra de tudo um pouco, tem notícias, tem polêmicas, tem também tutoriais, tudo isso e muito mais em um só lugar, né? Então galera, você sabe que nessa pandemia, né, afetou muita gente, principalmente o setor artístico foi o que mais foi afetado, porque os outros setores pelo menos fechavam, depois abria e assim ia tocando o barco, né? Só que o setor artístico, no meio musical, não teve como, né? Parou, parou geral. Então agora com a vacina, né? Agora com a vacina então tá voltando aos poucos, o show tá voltando aos poucos aí, e os cantor tá se adaptando novamente, né? E tá começando a fazer o seu showzinho. E agora foi a vez do cantor Silvano Salles, né? Onde postou nas suas redes sociais aí vídeos de show. E eu tava olhando um vídeo aqui, onde o mesmo fez um show em São Luís do Maranhão, né? Moço, o show tava top demais, viu? Muita gente me e a galera lá curtiu bastante, abraçou o cantor, né? E eu tava reparando, a música é aquela música Eu Tô Carente, né? Essa música tipo assim me marca muito, e pelo visto também marca muito o cantor, né? Porque todo show, ele vai, ele canta essa música e faz questão de frisar nela, né? E coloca o público pra cantar junto. E eu tava olhando o vídeo, tá muito lotado. E a galera cantou junto com ele mesmo. Olha só esse vídeo aqui pra vocês verem, ó. Olha aí, como vocês podem ver, né? Tem muita gente mesmo, né? A galera tá cantando legal com ele, né? A galera curtindo bastante. É, e eu também sou muito fã do cantor, né? Sou muito fã do cantor Silvano Salles. Aí não é a Duque, é um dos meus cantores preferidos. Quando eu tô aqui em casa, ou no carro, seja, eu só ouro Silvano Salles, né? Pega aquela sequência do CD, desde o primeiro CD até hoje, né? Até hoje eu curti muito. E o mesmo anuncia, né? Uma turnê em São Paulo, né? O mesmo anuncia, uma turnê em São Paulo. Que já começa já nessa sexta-feira, né? E aqui eu deixei a lista aqui pra vocês verem aí, ó. Começa dia 12. Dia 12 agora, ó. Araras. Dia 12 também em Campinas. Aí vem dia 13, São Miguel Paulista. É, aí vem dia 13 também, Guarulhos. Aí dia 14 vem Aracati. Dia 14 também tem Suzano, né? E dia 14 também tem Ipiranga, né? Pelo que eu vi aqui, é só dia 14 tem três shows em uma noite só, né? É isso mesmo. Três shows, então, é... É bom, né? Isso é bom pro setor artístico, porque agora tá voltando aos poucos, né? Porque eu creio que todo mundo aí estava com saudade de curtir, né? De um show ao vivo. Então, tá voltando aos poucos, né? Com a chegada da vacina. Então, vamos aí adaptando aos poucos, né? É, então. Pois é, galera. Isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? É isso aí. Nós estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!